É muito legal, é muito gostoso te ficar com você É muito legal, é muito gostoso te ficar com você Valeu, valeu, sempre Valeu, valeu, sempre Valeu, valeu, sempre Oh, tô cantando no Bahia É muito legal, é muito gostoso te ficar com você Yeah, tá muito legal, é muito gostoso te ficar com você Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu